Filme inédito. Você será o novo Papai Noel. Viva essa fantástica aventura ao lado de Turner, fadas e elfos que tem a perigosa e eletrizante missão. Já é quase Natal, se não tirar o meu nome da lista dos travessos, o Natal vai estar arruinado. De salvar. O Natal dos Padrinhos Mágicos. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11 e 15 da noite, no SBT. Tela de sucessos.